Hoje dia 11 de fevereiro a rotação da terra está em posição perfeita E sabe o que isso significa? Que vocês podem colocar a vassoura e ela vai ficar em pé sozinha Será mesmo que isso é verdade galera? Será que esse lance da vassoura tem a ver com a rotação da terra? Será que a posição da lua tem a ver com isso? A nada se pronunciou sobre isso? Bom galera é sobre isso que iremos mostrar aqui no vídeo de hoje O porquê da vassoura ficar em pé sozinha Mas antes é claro se inscreva no canal se não é inscrito E como de costume vai deixando logo o seu joinha Vai deixando o joinha aí se você está interessado em saber o porquê isso acontece E se inscreva também no canal se você não é inscrito E agora se já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vassoura Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Tortão Marques Opa galera, eu sou o Daniel em pézão molo E agora no mês de fevereiro de 2020 a internet parou com um novo desafio Um desafio que desafiaria as leis da física Você deve ter visto aí na internet milhares de vídeos de pessoas colocando a vassoura em pé Soltando e tcharam a vassoura fica ali sozinha Isso tomou conta do Instagram e todo mundo queria saber se isso era verdade ou não E começaram então a gravar vídeos do Brasil inteiro E em pouco tempo depois que a brincadeira começou a viralizar Viralizou também a suposta explicação do porquê essa brincadeira acontecia E que a explicação desse fenômeno teria a ver com a NASA Pois é galera, pois segundo alguns internautas A NASA teria dito que nesse final de semana A Terra estaria em um ponto de sua órbita Que deixou sua rotação em um equilíbrio perfeito E seria por conta disso então que algumas vassouras e outros objetos Conseguiriam ficar em pé sozinhos Mas será mesmo que esse é o verdadeiro motivo? Será que é por causa disso que as vassouras ficaram em pé? Acredito que quando você viu isso na internet Você foi correndo procurar uma vassoura e testar isso E muitos de vocês viram que era possível E também postaram nas suas redes sociais De fato a vassoura estava ficando em pé sozinha Que bruxaria era essa? Só que galera tem um problema aí nessa história Porque segundo a NASA A Terra estaria com a sua rotação em equilíbrio perfeito Naquele final de semana, naquele dia Aí eu fiz o teste então na sexta-feira, deu certo Aí passou o dia seguinte no sábado, deu certo também Aí eu fui fazer no domingo, deu certo também Aí eu vou fazer agora também, vocês vão ver aqui rapidão Não deu certo, mano Calma aí que essa vassoura está toda soita Que isso? Que isso, meu parceiro? Tortão para a direita Que isso? A rotação, ó A rotação da Terra, véi Ó, sem nenhuma linha Vocês podem ver aqui, ó Não tem linha Não tem nada, meu parceiro Só a rotação, só meu chute agora E hoje, galera, o dia que estamos gravando esse vídeo é segunda-feira Por que que a vassoura ainda continua em pé, véi? Será que a NASA mentiu? Ou será que é alguma outra história que não tem nada a ver com a NASA? Bom, primeiramente vocês têm que saber que a NASA não falou nada sobre esse assunto E esse assunto também nem é de hoje Essa brincadeira é mais antiga do que você Pois isso existe há muito tempo E não tem nada a ver com rotação, equilíbrio, sei lá Lua É Eteis Esse lance da vassoura ficar em pé, equilibrada, bonitinha Sempre aconteceu E é uma brincadeira muito antiga, sei lá de quando E isso acontece justamente por causa do quê? Da estrutura da vassoura, meu amigo Então não depende do dia, não depende do lugar Depende mesmo, é da vassoura E isso acontece por questão de equilíbrio Vamos explicar onde então fica o ponto de equilíbrio da vassoura Se a gente pegar a vassoura e tentar equilibrar ela horizontalmente Certo, aqui Esse é o equilíbrio, perfeito, mais ou menos Ah, mais ou menos, né? Horizontal Horizontal E aí que quando a gente coloca ela então na vertical Onde está o ponto de equilíbrio? Bem no meio, ó Bem aqui E ele faz a força toda pra baixo Como as cerdas são bem largas Ela segura Ela segura totalmente o ponto de equilíbrio Então o ponto mais importante pra você conseguir fazer esse desafio São exatamente as qualidades das cerdas da sua vassoura Pois são exatamente as cerdas que vão se espalhar no chão Vão fazer o apoio pra sua vassoura ficar em pé E se pegar, por exemplo, uma vassoura toda torta, que nem essa Com as cerdas todas já usadas Ou com poucas cerdas também Vai ser bem difícil de equilibrar e o ponto de equilíbrio, né? Vai ser ainda mais difícil manter a vassoura aqui Olha lá, bora mais Olha o Chaves aqui, meu parceiro E quanto mais macia as cerdas forem Mais a vassoura vai se assentar no chão e vai ficar retinha E aí será mais fácil ainda de você encontrar o ponto De equilíbrio Tá vendo como a explicação é muito mais simples do que vocês imaginavam? E aí galera, então deu pra entender que não tem um dia específico pra você fazer essa brincadeira Pode ser em qualquer dia do ano, independente da rotação, independente da lua O que vai depender mesmo é a precisão da sua mão E também um pouco da sua vassoura, né? E essa galera nem foi a primeira vez que essa brincadeira popularizou na internet Ela já havia roubado a cena lá em 2012 Na época isso bombou em fóruns e também redes sociais feitas por americanos E também lá em 2012 a galera já tava brincando Dizendo que isso estava acontecendo por causa de uma data especial Tipo assim, somente hoje as vassouras conseguem ficar em pé Mas hoje vocês aprenderam que a vassoura ficar em pé não tem nada a ver com data especial nenhuma E já naquele ano de 2012, um professor de física fez uma explicação do porquê esse fenômeno acontece E esse fenômeno, galera, de deixar o objeto em pé, né, equilibrando sozinho Pode acontecer com qualquer outro objeto Desde que ele seja parecido com o formato da vassoura Que no caso fica com uma base pesada Sustentando a estrutura mais leve e fina E meu pai que pendurou uma pá em cima Do que? De catar lixo Em cima do que? Da vassoura em pé Ficou as duas trenhas penduradas Ele fez o novo desafio? O novo challenge? Agora? É, aham Você vê, ó, todas as vassouras são meio novinha É Eu comprei também, porque eu acabei de me mudar, né Acabei de comprar vassoura nova e tal Quando eu fiz assim, soltei Na hora o bagulho ficou em pé Não precisei nem fazer força Nem equilibrar Nem nada, só soltei Porque tá tudo meio que novinho ainda Tá tudo duro ainda Viram a caminha, né O chão, assim, certinho, velho Quero ver conseguir com essa daqui, ó Ó, quero ver E pesquisando na internet Encontramos uma data bem antiga De uma reportagem que teria falado sobre essa brincadeira A reportagem, galera, lá de 1945 Já citava essa brincadeira como se fosse um fenômeno A um ritual chinês É, naquela época não era a rotação na terra Era, tipo, o ritual chinês Que faz a vassoura ficar em pé Então se 1945 tinha uma reportagem falando disso Com certeza essa brincadeira é muito mais antiga Acho que desde quando o homem criou a vassoura As primeiras vassouras já estavam fazendo isso É, o Chaves mesmo ficava a série inteira Fazendo assim, é, exato É, porque não dá pra andar, né Porque você nem andando Equilibrando É, peraí Só que não é de hoje que a vassoura Acaba sendo um utensílio de brincadeira E sempre nesse lance de equilíbrio Quem nunca quis equilibrar a vassoura na mão Andando Ou no nariz também Até porque tem uma outra fita Que eu acho que vocês não sabem Se você pegar a vassoura assim, ó E botar aqui, ó Você tá voando, fi Tem uma teoria mais maluca Que a gente leu agora Que é a seguinte A teoria da Não, vamos citar aqui os créditos, né Da rosa Tiger face Alguns estranhos Dizem que a vassoura Tem poder mágico E que em alguns lugares do espaço-tempo Nós somos as vassouras E elas são as pessoas As vassouras bruxas Elas montam em pessoas pra voar E colocam a gente em pé Pra ficar parado Mó, então é isso E se você por algum motivo Então tá tentando, mano Seu sonho é conseguir Deixar a vassoura em pé assim Véi, igual a minha aqui Não consegue, véi Como já falamos, a culpa pode ser da sua própria vassoura Pois nem todas as vassouras foram criadas Para sustentar o seu próprio preso Então tem algumas que não conseguem ficar equilibradas Sem contar também, galera Que existe vassoura de todos os tipos, ó Tem essa daqui Que é a mais clássica Que fica em pé mais fácil Essa daqui que já tá, tipo, toda torta Então você já tem que meio que fazer um equilíbrio Baseado na posição em que ela fica Aham É, galera, mais uma vez Não tem nada a ver com a NASA Não tem nada a ver com a rotação Com a Lua Com os extraterrestres Não tem nada a ver com nada A única coisa que tem a ver é com a própria vassoura E é isso, sabe? Não tem segredo nenhum Só fizemos esse vídeo, galera Porque vocês estavam pedindo muito nas redes sociais Eu postei lá no meu Instagram Eu tentando fazer O Dani também postou no dele Você conseguiu? Eu consegui É, facinho Quem não consegue? Eu consegui Eu falei, pô, mas não era ontem? Passou o dia? Passou o dia E tá dando o dia ainda? Aí eu cheguei aqui Eu falei, vou tentar de novo Consegui Ah, é uma falsa então Então, galera Pega esse vídeo e repasse pra aquela pessoa Que tava falando aqui, mano Só hoje, hein? Porque a NASA falou que só hoje A vassoura fica em pé Não tem nada a ver A Lua tá virada para não sei aonde E a captação da vassoura tá Puxando ela pra baixo Empurrando Como assim, velho Fala assim, ó, véi A vassoura fica em pé por outro motivo Então já pega esse vídeo, galera E manda pra aquele amigo seu Que tava compartilhando Dizendo que tinha alguma coisa a ver com a rotação E fala pra ele Aí, ó, explicação aí Do porquê a vassoura fica em pé Bom, é isso, galera Também siga a gente nas redes sociais Foi lá que vocês falaram Pra gente fazer esse vídeo E marcaram a gente nos desafios Inclusive eu perguntei Se vocês queriam o vídeo E, sei lá Mais de 90% da galera Votou que sim Então muito obrigado, galera Tá aí o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se não deixou até agora Compartilha o vídeo Se inscreva no canal também Se não é inscrito Aproveita também E assista outro vídeo aqui do canal Se você tiver mais algum tempo Ou aguarde o vídeo Que vai sair amanhã É isso, galera Nós vamos ficando por aqui Muito obrigado pela sua visualização Isso tudo, pessoal Valeu E agora, galera É o seguinte Esse desafio Como ele já é um pouco antigo Já é velho Já tá manjado Todo mundo tá conseguindo fazer Vamos dizer assim É, vamos fazer um desafio Que é um desafio mesmo Porque desafio O que significa a palavra desafio? É quando você tem uma dificuldade Tem um desafio em fazer aquilo Tem que dar um trabalho pra fazer Então o novo desafio Tá lançado Vai ser pegar a vassoura Da sua casa Varrer o chão, mano Limpar a casa inteira Limpar a casa Desafio Você utilizar a vassoura Da forma certa Da forma adequada Então, mano De acordo com a NASA Você tá usando a vassoura errada E aí sim Talvez Nada aconteça, mano Brincadeiras à parte É engraçado ver um desafio Com a vassoura, né Então, tipo Vamos utilizar a vassoura Da forma correta Então, né Vamos limpar a casa Ajudar os nossos pais Ajudar os nossos pais